Vamos ao vivo agora com o Alfredo Neto. O Alfredo chega com informações pra gente do setor policial. Alfredo Neto, bom dia pra você. E quais são as informações da polícia? Olá, bom dia, Ana. Bom dia, Antônio Luiz. Bom dia a todos que nos acompanham pelo RCN Notícias. Um ótimo começo de semana a todos. Ana, tivemos aquele serralheiro que foi destaque no mês passado por conta de um golpe de mais de 20 mil reais aqui em Três Lagos. Ele que acabou retornando para o setor policial, ficando famoso novamente após dar outro golpe de quase 30 mil reais. Dessa vez foi o Lucas Gabriel Fernandes Souza, de 22 anos. Ele, no mês passado, em agosto, ele pegou mais de 20 mil reais de clientes que foram até a serralheria que ele tinha pra poder contratar serviços de portões e estrutura metálica. Dessa vez, em vez de subir com o dinheiro dos clientes, ele alugou equipamentos de serralheria como compressores, máquinas de solda e também cilindros de oxigênio, entre outros equipamentos eletrônicos, e revenderam os produtos do mercado negro. Fez aí um ativo de falsificação da documentação pra poder vender. Os clientes que compraram o produto, sem saber que estavam comprando o produto subtraído, acabaram tendo aí que explicar pra justiça o que teria acontecido. O Lucas alugou os equipamentos em uma loja de aluguel de equipamentos para matéria de construções, vendeu esse equipamento, pegou o dinheiro e fugiu da cidade para poder fugir dos credores aí, das pessoas que ele deve, mais de 20 mil reais. Agora, com dois processos, dois não, né? O Estelionato aí tem mais de 20 processos, são mais de 20 clientes que processaram ele. Além desses 20 clientes que processaram ele, com dívidas que podem superar os 30 mil reais, Lucas agora tem mais um processo pra responder, esse também aí, superior a 30 mil reais, que seria um prejuízo para o cliente que forneceu pra ele os materiais pra que ele pudesse trabalhar, só que da forma errada. E, Ana, ontem tivemos o esfaqueamento, briga entre ex-conviventes. Um homem de 56 anos acabou esfaqueado no rosto após ser esfaqueado pela companheira, a ex-mulher, que tem 48 anos. O homem estava na casa dele, no alto da Boa Vista, para assistir uma televisão junto com o filho. Quando, por volta das três horas, a ex-mulher foi até a casa dele e lá acabou despedindo um golpe contra o rosto do homem. O homem relatou na delegacia que eles estão separados há algum tempo. E no dia 6 desse mês, ele ficou com a guarda do filho, que completa hoje 13 anos. Na tarde de ontem, a mulher queria visitar a criança, mas por conta do excesso de consumo de bebidas alcoólicas, o homem teria proibido que a mulher fosse até a casa. A mulher teria acabado surtando por conta do nervoso, foi até o local e depois de discutir com o homem, ela sacou a faca de uma bolsa e tentou destruir um golpe contra a luta do homem. O homem conseguiu ser alertado pelo próprio filho e virou o rosto, no momento em que ele foi ferido na bochecha. O homem chamou a polícia militar, a mulher foi presa, levada para a DEPAC, Delegacia de Protegemento Militário, aonde foi autuada por lesão corporal. O homem foi liberado e o processo segue agora na primeira delegacia de polícia civil, que irá entregar o boletim para o fórum para que seja o tomado das medidas providências. A mulher alegou que vai lutar pela guarda da criança. sobre a bara.